Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso da expressão by leaps and bounds. Let's get started. By leaps and bounds significa rapidamente. Repita as frases em inglês. O milho está crescendo rapidamente. A inscrição escolar está aumentando rapidamente. Os lucros da minha empresa estão aumentando rapidamente. Ele está ganhando a passos largos. Os líderes da organização estão dizendo que a sua adesão está aumentando a passos largos. A leitura da Ashley está melhorando a passos largos desde que entrou na sua escola nova. Sua condição melhorou a passos largos. Eles estavam crescendo a passos largos. Meu inglês melhorou a passos largos. Meu inglês tem melhorou a passos largos e a passos largos. Outstanding effort! Obrigada por assistir! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Praticar todos os dias. Até a próxima! Até a próxima!